Teve uma confusão lá em Maringá, que foi um negócio absurdo, simplesmente absurdo. Teve um local de morte numa tabacaria, um empresário foi morto numa tabacaria. Aí chegou um rapaz lá e acabou sendo preso por desacato depois de desrespeitar policiais militares que estavam ali na ocorrência. Olha só, era um local de morte, tabacaria, um empresário assassinado, toda aquela movimentação, local isolado. O cara foi morto a tiros, isso foi lá no Jardim Alvorada. A situação, homicídio, aí chega o rapaz de moto fazendo o quê? Fazendo barulho, acelerando, sabe? Dando aquelas aceleradas barulhentas com a moto. E claro, isso chamou a atenção dos policiais militares que foram lá. Foram pedir para ele, falaram, ó, para com isso aí, meu amigo. Estamos aqui num local de morte, levantando as informações, para de fazer barulho. E o cara aí quis reagir para cima da polícia militar, nitidamente embriagado. Olha ele aí, ó. Tem até um pouco de áudio dele. Tem, Chica? Tem um pouquinho de... Para ouvir o barulho que ele fez? Vamos ver se a gente consegue colocar um pouquinho? Vamos ver. Olha lá, falando no celular, ó. Quer ver? Olha lá. Eu estou aqui na Petácea. Olha lá. Vamos levar isso aí, velho. Aí. Não, não, não. Já fecharam aqui. É nós mesmo. Chama o do Holden. Manda... Você bebeu, então? Como é que foi? Bebeu muito? Só um minutinho. Estou falando. Como é que foi? Conta para a gente aí. O que aconteceu aí? Bebeu cerveja, vodka, tipo... Não, só para saber. Comerce com a gente aqui. Como é que foi? O que você estava passando aí? Fala para a gente. Ah, pera aí. Pera aí. Manda para mim. O trecho que nós separamos aqui, obviamente, é o trecho em que é publicável, porque ele xinga os policiais militares. Ele manda os policiais militares para alguns lugares que são impublicáveis aqui. E, óbvio, que ele foi autuado, devidamente convidado a se apresentar à delegacia de polícia. Foi lá onde foi registrado um termo circunstanciado. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, que é o teste do etilômetro, né? Os policiais tiveram que usar a força, viu? Para levar o sujeito aí para o camburão. Ele é morador de Sarandi e, resultado, foi parar na delegacia. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Saiu barato para ele, porque ele estava bêbado e estava conduzindo uma moto. Já pensou se ele arrebenta essa moto num carro, num caminhão, num poste, numa árvore? Saiu barato para ele. O importante é que ele está...